O vídeo aqui ó, da minha mesa maravilhosa né, muito bonita, toda suja, mas é assim mesmo, é onde eu trabalho aqui fazendo as minhas artes aqui, então é o seguinte, é essa madeira aqui é uma peroba rosa, tá vendo que é madeira já reutilizada né, madeira que foi retirada de outra, de outras peças, foi desmontada aí de imóvel usado, alguma coisa assim, não sei nem do que que foi isso aqui, acho que era de uma bancada de serra, alguma coisa, não sei, assim desse tipo, coisa assim desse tipo, bom, então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma bengala, uma bengala, pra não poder dar pro meu pai, já tá meio de idade já, então ele tá precisando de uma bengala, eu vou fazer pra ele, então eu vou mostrar aqui o passo passo a passo, a madeira, risquei aqui, pra ver o formato que eu vou fazer ela, como que eu vou fazer, vamos mostrando passo a passo aí, as etapas que eu puder mostrar, vou estar mostrando, eu cortei, fiz um risco aqui a olho mesmo, desse lado aqui, cortei a madeira um pouco mais grossa do que lá, que lá tá com dois, que tá com três e meio, deixa passando um pouco dos lados, não quer deixar paralela a madeira não, então aí eu peguei a mesma madeira que eu cortei do outro lado, coloquei aqui, fiz o risco e vamos ver se vai dar certo, né, vamos fazer aqui agora, cortar, eu vou juntar o vídeo no final e mostro pra vocês ver como é que ficou a bengala, agora, já lixei, né, já fiz a cavidade aqui, o encaixe, fiz um furo aqui, né, agora eu vou encaixar no local, montar direitinho, colar, depois eu volto e mostrar, vou mostrar no passo a passo como é que ela vai ficar, né, tá aqui ó, ela vai ser meio quadrada, não vai ser redonda, arredondar os cantos, e aqui embaixo eu vou fazer uma peça depois pra colocar aqui embaixo, aqui ó, vou ter que mostrar novamente a bengala, bengala eu já montei, na verdade, pode lixar, né, aqui não tá lixado ainda, ó, colei aqui ó, mostrar como é que ficou ali embaixo, tudo direitinho, olha que lixar, vai ficar bem legalzinho, aqui na parte de cima eu coloquei duas cavilhas, pra dar uma sustentação melhor, não precisava, mas coloquei até mesmo pra dar uma diferenciada aí, aqui na parte de baixo, eu vou mostrar ela toda aqui, na parte de baixo eu coloquei um pedaço de chinelo, tem um pedaço de borracha, encaixei, que deu a continha certa aqui ó, aí na parte de baixo aqui é um pedaço de chinelo, aí lixei, arredondei aqui ó, ali vou dar uma lixada depois, pra ficar bem, bem legalzinho, com acabamento legal, depois eu volto a mostrar, aí eu só vou mostrar agora depois que estiver pronto, e é isso aí, resolvi fazer uns desenhos dela aqui ó, colocar um peixinho aqui e tal, aqui eu coloco outro peixinho do outro lado, desenhar um na bengala com o pirógrafo, vou finalizar aqui o vídeo dessa bengala né, me desculpa que o lugar aqui não é tão apropriado, porque até o pano aqui não tá legal, mas é assim ó, vou mostrar como é que ela ficou, invenizei né, tinha uns defeitos, eu não tirei esse defeito, pra deixar bem rústico mesmo assim ó, a madeira mesmo, parecia que a madeira, é, se risca, falha, é da madeira mesmo, madeira envelhecida, então eu, fiz o que deu pra fazer aqui, invenizei, puli, lixei, puli e tal, e agora ficou assim, é isso aí, desse jeito, fiz uns desenhos aqui, fiz um peixe aqui na, nela, peixinho do lado aqui ó, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, é mais uma coisa que eu fiz, um serviço de artesanato né, que é a bengala, e é isso aí, quero finalizar o vídeo, deixando um pouquinho aí pra vocês estão a ver, o vídeo, deixando um 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 vídeo, deixando um